O ato contra o golpe e em defesa da democracia reuniu movimentos sociais e estudantil, além de sindicatos, partidos políticos e a central única dos trabalhadores. A manifestação foi organizada pela Frente Brasil Popular e reuniu milhares de pessoas na Praça Centenário, no centro de Maceió. Estou aqui hoje a favor realmente da democracia, a favor daqueles que foram na urna há dois anos atrás e ali depositaram seu voto e agora querem ver o governo pelo menos completar esse trecho. É mais uma trajetória que são de quatro anos, eu acho que como qualquer regra de jogo, um simples jogo de futebol ganha aquele que mais pontua. Então eu estou aqui a favor daqueles que voltaram sim e eu acho que não dá para cada vez que um lado da balança seja um pouco pesado a gente vá para as ruas e tira o governo do poder de estabilizar todo um país e uma nação. Ela é uma guerrilheira, a mulher vai lutar até o fim, nós vamos estar aqui para apoiá-la. Se a Dilma sai, para as investigações todas, como sempre houve, nunca teve investigação no Brasil, era o cupinzeiro ruendo e todo mundo achando que estava bem. Agora a gente quebrou as tabas da parede e viu o cupinzal. Então essa turma com esse pseudo moralismo de que abaixa a corrupção, coisa nenhuma mesmo, a gente quer dar um abafo. E as investigações estão chegando em tubarões, tubarões nunca antes tocados nesse Brasil. Espero sinceramente que o povo brasileiro comece a enxergar e ver que realmente o PT, o Partido dos Trabalhadores fez realmente essa classe sofrida que nunca teve hoje, nunca teve nada como antigamente. Não tem como a gente barrer esse golpe sem unir todos os democratas, todo o povo brasileiro, todos aqueles que sabem a importância da democracia para defendê-la nesse momento. Artistas alagoanos também participaram da manifestação. Os artistas são contra o golpe primeiramente porque é um atentado à democracia, é um atentado ao povo brasileiro, às conquistas sociais, que nós tivemos desde 2002 com o Lula chegando à presidência. E os artistas especificamente são contra o golpe também porque foi o primeiro governo que construiu políticas públicas de cultura reais, concretas, de apoio, de fomento, de produção e difusão da cultura brasileira. O ato contra o impeachment também denunciou a parcialidade da Rede Globo de televisão e dos outros meios de comunicação do país. De acordo com a Frente Brasil Popular, a Rede Globo está apoiando o golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Infelizmente a mídia não tem trabalhado com imparcialidade, a mídia nessa crise não tem trabalhado de forma correta como manda a ética na comunicação e como manda a própria lei, que deve haver a liberdade de manifestação, deve haver a liberdade de opinião e de expressão. E a mídia não está garantindo isso porque a mídia só está colocando um lado da questão e até quando o direito de resposta, que hoje está em lei, que está na Constituição, as pessoas tentam, a Leador Globo não permite que ele seja veiculado, como foi sábado. Por que a Globo é um perigo? Porque ela está deschocendo muito a notícia, ela está colocando o povo contra o governo, o governo que vem ajudando o povo pobre, colocando pessoas que vêm da classe da pobreza mesmo. Hoje está na Universidade Federal, como eu estou, hoje tem um trabalho bom, como eu tenho, como muitos outros que estão aqui estão tendo acesso às coisas. Movimentos do campo, como o MST, Via do Trabalho, MTL e a FETAG também participaram da marcha. A juventude está contra o golpe porque nós somos a futura geração desse país, somos nós quem vamos estar mais à frente ocupando esses espaços. Somos a juventude também que estamos sofrendo com esse retrocesso, com essa retirada de direito. Então nós estamos aqui muito organizados, não apenas aqui no estado de Alagoas, mas em todo o país. A juventude também está protagonizando, está junto com o ato, está contra o golpe, estamos colocando também as nossas pautas. Está em jogo os direitos sociais e que nós já conquistamos nesses últimos anos. Então nós sabemos que esse golpe é para acabar principalmente com os direitos da classe trabalhadora. Então por isso nós estamos aqui em marcha contra o golpe e a favor da democracia e pela manutenção dos direitos de nós trabalhadores e trabalhadoras. O ato deste dia 18 é em resposta à tentativa de impeachment da presidente Dilma Rousseff e dos últimos acontecimentos envolvendo o juiz federal Sérgio Moro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é a possibilidade de realmente acontecer um golpe hoje no país? Não vejo. Há três ações que estão sendo gestadas. Primeiro, o impedimento da presidência. Segundo, a prisão do presidente Lula. E o terceiro, a destruição dos partidos trabalhadores. Esses três componentes no sentido de dar o golpe. Avalio que a sociedade fez uma boa reação democrática, estabelecendo um projeto que está dando certo, um projeto que teve um corte social fundamental. Ela começa a mobilizar e a gente começa a ter uma reação positiva. Avalio que a entrada do presidente Lula foi muito importante, porque ele ajuda na política, como ajuda na política, ele consegue melhorar a economia. A gente vai superar esse processo. Juristas que estiveram no ato denunciam que está havendo uma tentativa de politização da justiça brasileira. A gente lamenta profundamente que o Brasil esteja vivendo dias que a gente já imaginava que estivessem superados. Mas, infelizmente, são várias ilegalidades sendo cometidas, inclusive pelo Poder Judiciário. Não é, obviamente, que não é todo o Poder Judiciário, mas um setor do Poder Judiciário que insiste em criminalizar apenas uma parcela da classe política. E esquece de que as muitas irregularidades cometidas o foram também, exatamente pela parte da classe política que faz oposição ao atual governo. Isso é o que a gente lamenta muito. O Judiciário hoje é a parte golpista, é a parte que está fomentando o golpe. Um juiz que não tem compromisso com as garantias fundamentais individuais de cada cidadão deste país. Ele deveria estar preso. Não deveria estar sendo, na verdade, elogiado pelas massas. Não deveria estar preso. O que ele fez contra a presidenta Dilma Rousseff e contra todos os trabalhadores deste país, é uma afronta à dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais e das garantias fundamentais. Então, nós estamos aqui hoje para dizer que o Judiciário, nesse jeito, nem ele vai passar. O desembargador Tutmé Zairan, do Tribunal de Justiça de Alagoas, e que denunciou fraude em liminar contra a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil, se diz preocupado com a parcialidade no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele perdeu toda e qualquer capacidade de mediar esse conflito. A esperança é o Supremo Tribunal Federal, porque as instâncias de base e até as instâncias de segundo grau estão contaminadas, contaminadas ideologicamente, o que implica na prática clara, indiscutível, de pré-julgamentos. Então, há, eu diria que uma perda de compostura do Poder Judiciário. O juiz que negou, que suspendeu a nomeação do Lula para a chefia da Casa Civil, eu provei ontem um artigo que divulguei na internet, ele decidiu o processo quatro minutos antes de receber o processo. Ou seja, ele é dotado de poder de premonição, né? Ele tem, enfim, contatos com alguma coisa que ainda ia acontecer. É um escândalo. Após a concentração na Praça Centenário, o movimento começou a caminhada em direção ao centro de Maceió. A polícia militar acompanhou todo o percurso. É uma tentativa de golpe do presidente do Congresso Nacional, na pessoa de Eduardo Cunha, da Justiça Federal, através de um juiz onde casou a liminar do ministro, antes do processo ter sido ingressado no tribunal. Portanto, a direita quer dar um golpe e o povo na rua, trabalhador, as entidades sociais, não vai ter já. Não vai ter golpe no Brasil. Chegando no centro, a manifestação seguiu pelas ruas do comércio. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Horas depois, milhares de manifestantes ocuparam a Praça Dom Pedro II. De longe, a cavalaria acompanhava a mobilização. Um palanque foi improvisado e líderes sindicais e dos movimentos sociais fizeram suas falas. Olha, o ato eu avalio como muito positivo. A gente conseguiu mobilizar uma grande parte da nossa militância para estar aqui hoje. O ato foi expresso pelas pessoas que vieram, a sua vontade. E aí, nós avaliamos que quem saiu da sua base, quem saiu dos seus municípios para vir aqui hoje, realmente são pessoas que não concordam com o golpe. É a favor da democracia e nós estamos aqui justamente para dizer para a sociedade, para dialogar com a sociedade aqui, que não dá para a gente aceitar mais a forma como está acontecendo no nosso país. Onde a justiça age do jeito que quer, não tem regra. Onde a Constituição, que é a lei que rege o nosso país, cada dia que passa, estão rasgando uma página da nossa Constituição. Eles respeitaram todas as regras da legalidade que existem no Brasil. O nosso povo, por não ter a soberania necessária e a maturidade necessária para entender o que está acontecendo, se deixa levar por essa onda de conservadorismo e essa manipulação desenfreada dessa mídia golpista que não tem compromisso com as reivindicações populares. Único e exclusivamente de manter a ordem dos conservadores, no sentido de resgatar o espaço que a burguesia perdeu no país. Está acontecendo hoje um atentado à democracia e à legalidade. Então a gente é contra, como cidadão, como sindicalista, como trabalhador, em defesa de um país que preze pela legalidade e pela democracia. O pessoal está querendo tirar um governo que foi eleito democraticamente. E eu posso dizer que contra a liberdade do povo não vai ter golpe não. Essa estrutura fascista, ela está fora. Não podemos deixar que apenas uma pessoa do judiciário atrapalhe e ultrapasse, faça as ações ao arredio da lei. É preciso que o Estado de Direito seja reestabelecido. Nós não podemos criar um e apoiar um Estado de exceção. Então aqui não está quem está certo ou quem está errado. O Brasil precisa do seu Estado de Direito é perfeito. Não adianta transformar o Brasil nessa bagunça. Então nós estamos aqui cobrando, assim como todos os trabalhadores e todo cidadão brasileiro devia fazer.